Empatia é um remedinho sabor de cereja bem gostoso não amargo que cura qualquer mal que possa ocasionar e desenvolver a violência seja qualquer tipo de violência para que a gente não precisa crer naquilo que ele crê mas que a gente entenda e a partir daí a gente respeite verdadeiramente o outro o